É que meu pai meteu o pé, abandonou Mas superei que são coisas da vida Eu era só um menor sonhador Minha coroa, uma mulher sofrida Vi as barreiras que ela passou Duas crianças, ela sem saída Mas mesmo assim nós nunca fraquejou Foi quando Deus honrou a sua vida Meu super herói é minha mãe Meu super herói é minha coroa Me ensinou que a fé na vida é tudo E quem eu mando e não é nada Sou São Paulo, terra da garoa Aonde o filho chora e a mãe não vê O mesmo sangue que corre em ti Tá correndo em mim, coro eu amo você Meu super herói é minha mãe Meu super herói é minha coroa Me ensinou que a fé na vida é tudo E que o dinheiro não é nada nessa porra Sou São Paulo, terra da garoa Aonde o filho chora e a mãe não vê O mesmo sangue que corre em ti Tá correndo em mim, coro eu amo você É que o meu pai meteu o pé e abandonou Mas superei que são coisas da vida Eu era só um menino, coro eu amo você Eu era só um menino, coro eu amo você E a minha coroa é uma mulher sofrida E as barreiras que ela passou Duas crianças e ela sem saída Mas mesmo assim ela não fraquejou Foi quando Deus honrou a sua vida Meu super herói é minha mãe Meu super herói é minha coroa Me ensinou que a fé na vida é tudo E que o dinheiro não é nada Sou São Paulo, terra da garoa Aonde o filho chora e a mãe não vê E o mesmo sangue que corre em ti Tá correndo em mim, coro eu amo você Meu super herói é meu super herói É meu super herói é minha coroa Me ensinou que a fé na vida é tudo E que o dinheiro não é nada nessa porra Sou São Paulo, terra da garoa Aonde o filho chora e a mãe não vê E o mesmo sangue que corre em ti Tá correndo em mim, coro eu amo você Música Música Música